O Radar é até um encontro diário com a música independente do sul do Brasil. Essa semana a gente recebe as bandas Lusco Fusco, Sintonia Nativa e o Jacques Maciel da Rosa Tatuada. E também curte entrevistas ao vivo e agenda cultural para Porto Alegre e o interior do estado. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde.